e gravando mais um vídeo aqui para o canal Oi pessoal eu tô acabei agora de fazer minha caminhada aí pessoal vou gravar aqui para vocês mostrando umas coisas aqui ó os pés de laranja que tem aqui na cidade dessecado pessoal se vocês ouvir algum barulho é porque é de fogo tá bom aí pessoal agora é quase quatro horas da tarde aí caminhar hoje mais cedo pessoal aí eu vim gravar para você né tem que caminhar um pouco aí eu já deixo as cinco viagens pessoal no mesmo lugar os quatro podre doendo aí pessoal vou gravar aqui ó um pequeno vídeo um pequeno vídeo para vocês e desculpa aí pessoal as falhas porque eu não falo muito bem direito aí sempre a minha língua dá um giro que a voz engancha pessoal e desculpe também porque ele tá ventando muito eu acho que vai sair no vídeo barulho do vento pessoal e aí pessoal agora solta por ali ó quase quatro horas aí pessoal esse pé de limão aqui ó esse pé de limão aqui ó carregado aqui ó no acelho dessa seca secado pessoal vai é a poucos dias isso daqui ó tá vendo aqui limão pessoal que é bem caro ó temos aqui ó temos aqui também olha pessoal esse limão aqui ó ele é bom para lavar os pés pessoal é muito bom demais eu eu uso o dele aqui ó e para lavar a pele é tão bom já isso aqui não isso aqui é diferente mas aqui para que tem assim coisas nos pés para lavar os pés pessoal é bom demais e aí pessoal tô caminhando aqui e mostrando algumas coisas pessoal já curta o vídeo ativa o sininho de notificação pessoal para toda vez que eu postar um vídeo é meu filho de chegar pessoal até você está bom não se esqueça também pessoal de deixar o like tá bom porque isso é muito bom para o crescimento do canal pessoal porque meu canal já tá já com um ano né e não sei como é que vai ficar né desse aqui vai resolver pessoal né Deus vai resolver e segundo o YouTube vai ver que é que vai fazer né porque já um ano né aí eu não sei como é que vai ficar a peça aqui tem uma plantação de milho aqui ó tá vendo aqui ó tá bonecando ainda ó e aí pessoal aqui ó isso é tudo isso é tudo tudo milho são das pessoas olha aí pessoal ó e aqui pessoal é milho para tudo que é lugar e esse ano pessoal foi muito bom para mim esse ano por aqui aqui pessoal tem um pedaço de roça plantado aqui ó ó e ali embaixo também pessoal tem um tem outra plantação de milho que eu já mostrei uma vez mas agora já é novo pessoal aqui ó e olha pessoal aqui ó uma plantação de milho e sendo que aqui ó só foi o ano do milho esse ano aí pessoal aqui pessoal é milho direto agora é milho no almoço milho no café da noite milho no jantar milho no lanche da tarde pessoal aqui é milho para todo canto agora e aí pessoal olha aí pessoal olha aí ó e aí pessoal tudo milho aí ó esse aqui é do meu amigo e não é tudo bom para já para colher pessoal ó cada um espiga grandona não é então pessoal aqui é assim ó é milho 24 horas pessoal olha aí pessoal ó tá vendo pessoal isso é um tiro de de Rio onde pessoal porque todo ano tem a tradição de de São João aí eles costumam soltar esse tiro de Rio onde todo ano nessa época se vocês aí já como já escutaram pessoal é de desses tipo tá bom e olha pessoal aqui ó e aí a peça montar de fria aí eu vim caminha mais cedo porque eu menos chego mais cedo em casa gente é só tem mais por aqui ó é fazer pessoal uma coleção de milho já de decoração como lembrança olha pessoal é uma tarde assim a vontade muito bonita a gente olha é claro também carregada de chuva lá pessoal eu não estou bem carregada a gente costuma falar assim pessoal aqui nesse lugar aí pessoal você não se esqueça de comentar tá bom deixa seu comentário pessoal também pessoal me assistiu o vídeo pessoal até o final tá bom que não quiser assistir pessoal que deixa rodando também tá bom olha aí pessoal preparação de chuva a minha tia tá ali colhendo o milho pessoal e aí pessoal então pessoal esse foi o vídeo de hoje é se inscreva no canal compartilhar o vídeo deixa o like e ative o sininho pessoal e até o próximo vídeo tchau se Deus quiser